Nunca vimos coisas semelhantes Queridos irmãos, queridas irmãs São com essas palavras Aqueles que estavam na casa Souberam testemunhar a ação de Deus Na vida daquele paralítico O que é importante nessa cura Não é a cura em si Porque a cura nós já temos consciência Mas são todos os pormenores que estão em torno desta cura O grande tom que nos é revelado Como nós acabamos de escutar na palavra os hebreus Um dia chegará o nosso descanso Agora Senhor Pode deixar o vosso servo ir em paz As palavras do velho semeão Que vamos nesses dias nos preparando Para o grande 2 de fevereiro A festa da apresentação Quando nós vamos acender As nossas velas E celebrar a festa das luzes Para que assim nós possamos entender Que Cristo a luz do mundo Está presente na vida de cada um de nós Como outrora esteve presente na vida do povo Que viveram com ele Que viveram com ele a aliança Mas não nos esqueçamos Nós somos herdeiros Desta nova e eterna aliança Por isso agora nós tomamos posse Por isso nós tomamos posse Desta luz E por isso ir tomando posse Desta luz É ir tendo esta certeza De um Deus que age na nossa vida De um Deus que se faz presente Na nossa história De um Deus que cura Todas as nossas enfermidades Que é fiel E não nos abandona Nós temos dois tipos De pessoas Neste relato de hoje Aqueles que estão com o coração aberto Que confiam a sua vida Na ação salvífica de Jesus E aqueles que estão com corações Totalmente endurecidos Mas no final De toda a história No versículo 12 Do capítulo 2 De São Marcos Todos professam a fé Nunca vimos Coisas semelhantes Assim Porque o Deus Que age na vida Do paralítico Não age na vida Do paralítico Mas age na vida De todos aqueles Que ali estão Paralisados Por causa das durezas Dos seus corações E age na vida Daqueles que estão ali Paralisados Porque muitos outros Ao menos quatro Não estavam paralisados Não estavam paralisados Na região da Palestina A casa Fica no porão E o telhado Não é um telhado Como o nosso Mas é um telhado Coberto de palhas E coberto De terra Então Descer a cama Pelo telhado Não é simplesmente Tirar as telhas Mas é desmontar Toda a casa E para que aquele homem Fosse curado Já que não conseguiam Passar com ele Pela porta Mas queriam chegar Ao coração de Jesus Que estava em Cafarnaum Na casa de Pedro Pedro que segunda-feira Desta semana Começou a seguir Jesus Já acolhe O próprio Cristo Na sua casa A casa de Pedro Se torna a casa de Jesus É uma casa de milagres Porque curou A sua sogra E porque de lá pra cá Está fazendo o bem A tantas pessoas Quando Jesus Se dá Depara Com aquele homem Dentro de casa O homem entra Dentro do coração O homem entra Dentro da intimidade Uma multidão Está à porta E todos Vêem o milagre Acontecer Pega a tua cama Levanta E anda Tchau 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 Obrigado.